Mas eu posso te afirmar que nos 120 frames por segundo em 4K, 60 frames por segundo 4K, que é uma condição que cria uma dificuldade no autofoco, na velocidade de autofoco, para essa câmera, em 60 frames por segundo em 4K, a X-T4 também resolve. Mas eu imaginei que teria alguma dificuldade nos 120 frames por segundo em 4K com o autofoco. Essa dificuldade não aconteceu. O autofoco, né? Três vezes mais rápido. Eu não fiz testes absurdos, tirando essa que eu fiz os 40 frames por segundo num pássaro, mas os vídeos que eu fiz, se alguém viu aqui, se não viu, está lá no meu canal, da X-H2S, eu fiz um clipe onde eu tinha face e tinha objeto, né? Eu trabalhei o vídeo inteiro, lógico, em foco contínuo, do jeito que eu trabalho, e tudo que eu precisava, o foco saía de um ponto e ia para o outro. Eu já regulei isso, porque eu gosto daquela suavidade do autofoco saindo de um ponto A e indo para um ponto B, mas ele ia com a suavidade, mas com uma precisão muito grande. Isso nos 60 frames por segundo em 4K e nos 120 frames por segundo em 4K. No 6.2K eu fiz 30 frames e eu fiz uma paisagem. Eu não fiz nada com pessoas, não tinha pessoas, não tinha nada. Então eu fiz uma paisagem e eu não tenho como te dar uma afirmação do autofoco no 6.2K. Mas eu posso te afirmar que nos 120 frames por segundo em 4K, 60 frames por segundo em 4K, que é uma condição que cria uma dificuldade no autofoco, na velocidade de autofoco, para essa câmera, em 60 frames por segundo em 4K, a X-T4 também resolve. Mas eu imaginei que teria alguma dificuldade nos 120 frames por segundo em 4K com autofoco. Essa dificuldade não aconteceu. Eu prestei muita atenção nisso e refiz takes para ver se essa condição estava acontecendo, de estar realmente tudo em foco que eu estava trabalhando. Muitas vezes eu trabalhei com uma lente mais aberta, que foi a 16-55, que é a 2.8. Por conta até de claridade, eu precisava de mais luz no ambiente que eu estava filmando. E na teoria, esse autofoco poderia se perder por conta dessa grande abertura da lente. Mas mesmo assim, ele conseguiu se manter naquilo que eu precisava filmar. Então, eu posso dizer que o autofoco da X-H2S está muito preciso. De novo, é processador e sensor. Toda essa inteligência e também software. E a inteligência artificial. E além disso, ela tem a questão de você ter seleção para outros tipos de objetos. Então, você tem o autofoco para animais, você tem o autofoco para pássaros, você tem o autofoco para trem, você tem o autofoco para bicicleta, você tem o autofoco para carro, você tem o autofoco para avião. Então, ela tem essas outras opções para você trabalhar. Eu não precisei trabalhar com essas. Eu só trabalhei com o de pássaros quando eu fiz esse 40 frames por segundo. Foi de boa. Muito boa. Mas tem esse algoritmo sendo trabalhado junto com a inteligência artificial para conseguir fazer esse material. Depois, dá uma olhada nesse vídeo que eu fiz da X-H2S, o meu review, onde eu mostro ali a questão do autofoco num pássaro. Porra, foi fantástico. O resultado é fantástico. Então, o autofoco dessa câmera, eu gostei demais da precisão e da velocidade de trabalhar com ela. Uma outra coisa aqui sobre as minhas primeiras impressões. Fotografia em 40 frames por segundo. Eu achei muito rápido. Eu fotografiei em RAW, fotografiei em JPEG. E o RAW em 40 frames por segundo, eu usei um cartão mais rápido, logicamente, para conseguir segurar isso. Mas ela foi de boa trabalhando isso. Foi o que eu falei. Parecia que eu estava fazendo um filme. Ela, a rajada, foi me acompanhando enquanto eu estava fotografando. Eu não sou, hoje em dia, e nunca fui, um cara de fazer foto com alta velocidade. Assim, de fotografar carro em velocidade, esportes de ação. Eu não sou esse profissional. Mas eu fiz esse teste para sentir esse resultado. Eu não sou, e ultimamente eu tenho fotografado muito menos do que eu fotografava mais, do que eu fotografava antes. Agora estão muito mais focados em vídeo, na produção de vídeo. Mas eu queria testar esses 40 frames por segundo, porque isso é junção de processador, sensor e algoritmo para trabalhar o alto foco dentro de uma velocidade tão grande. Um alto foco contínuo, trabalhando num disparo contínuo tão veloz. Então eu gostei demais desse resultado que eu vi. Eu imagino que fotógrafos de ação, fotógrafos de esportes vão conseguir fazer muita coisa com essa câmera por conta do resultado, por conta das características que ela tem para poder trabalhar. Então, para mim, 40 frames por segundo em RAW é uma coisa que vai fazer com que esse tipo de profissional tenha condição de trabalhar tranquilamente com essa câmera na mão, produzindo seus materiais. Fotos de carros, de novo, de esportes de ação. O que for preciso em velocidade, de natureza, ele vai ter uma câmera compacta, veloz, para ele poder trabalhar tendo resultados, entrega de resultados fantásticos. É isso. Em todas as lives aqui do canal, eu respondo as dúvidas do meu público. Então eu te aconselho a se inscrever no canal para ter a sua pergunta respondida também. Eu vou deixar duas sugestões de vídeos para você acompanhar e me ajudar a poder contribuir na sua jornada. Eu espero você nesses vídeos. Até lá!